E no Rio Grande do Sul, o ex-técnico Dunga organizou um time de amigos para arrecadar e distribuir alimentos para quem mais precisa nesse momento de restrições. Capitão do Tetra, Dunga convocou uma seleção de amigos para ajudar na arrecadação de alimentos para entidades que ajudam pessoas carentes de Porto Alegre e região. Eu estou com meus amigos aqui, todos eles presentes, né? É um time, formei um time, uma seleção. Resultado? Vitória de solidariedade. 10 toneladas de legumes e verduras foram doadas nos últimos dias. O seu Silvion decidiu ajudar com 4.200 quilos de alimentos. Tem alguma coisa na mesa, entendeu? Então aquilo ali te deixa muito honrado, muito... foi gratificante demais. E esse movimento que reúne entidades e amigos motivados em fazer a diferença diante da pandemia segue firme e forte. E o capitão já deixa bem claro, não vai ter espaço para reserva, é isso mesmo? Estão todos convocados. Desafio do bem. Dunga não esconde a satisfação de levar esperança para quem mais precisa. As coisas que estão erradas, todos nós soubemos. Nós temos que dar solução. Se não é do total, pelo menos fazer a nossa parte, né? Conhecido pela liderança dentro das quatro linhas, Dunga faz um apelo para que cada vez mais pessoas vistam essa camisa. E às vezes coisas que ela nem imaginava que poderia fazer, essa é uma oportunidade que a gente tem.